Malta do aço! Como é que é? Malta do aço! Eu quando apresentei as bielas do SACS, aquelas bielas forjadas para turbo, vocês me perguntaram se não havia para diesel naquele site. Quando eu apresentei as bielas do B18, para fazer uns B18s à patrão turbo, vocês me perguntaram nos comentários, então esse site não tem para o diesel. Agora, está aqui, my friends, está aqui a Max Pending Rods, tem bielas para diesel, sim senhora! E eles contactaram-me e disseram-me assim, mas caro amigo youtuber, Yuri Fracês, a gente vamos te mandar umas bielas para um PD130, por acaso até estou num PD130 hoje, que é o da minha mulher, podia levar estas bielas. Puta, podia! Não me façam estragar mais um carro, estou farto de estragar carros. Resumindo, voltando atrás, os gays mandaram-me estas bielas para que tu digas aos teus subscritores, que sim, temos bielas para diesel. As que temos vendido mais são para os 130 e para os 150, que são estas, e à qual eles ainda acrescentaram mais. Está aqui, Max Pending Rods, vai estar na descrição, e também tem código de desconto neste site. E as bielas deles são de 200 e poucos euros. Para o bagaço! Atenção, bielas para o bagaço! E eles disseram-me assim, as bielas que a gente tem agora pós-130, se estão melhoradas, pelo que eu entendi, confesso que também não sabia que eles tinham bielas pós-130, não tinha ido lá procurar, porque até é um carro que eu não tenho na mente carregado, então não sabia, já me piquei aqui com o peonés, mas pá, com o agravo, com a peonés, já estou a sangrar, pá. Isto é acidente de trabalho, ó. Olha aqui a sangrar. Isto é acidente de trabalho, má frente. E eles disseram-me que estas bielas agora, voltando à conversa para não me perder, estão melhoradas, e aguentam para cima de 600 cavalos. Ora, eu não vos consigo dizer assim, aguentam-se, senhora, que eu já andei a escarcar pedra com isto e tal, não sei. Aí, está tudo bem brilhadinho, está abanhado com a manta de porco, está todo besuntadinho, ó, estão todas gordurosas, com pele de andorinha, não digo nada de jeito. Mas está aqui, as bielazinhas, para os PD-130 e PD-150. Digam-me aí nos comentários, vocês conhecem malta que tenha usado quer esta série de bielas, quer a série antiga? Isto realmente aguenta os 600 cavalos? É assim, eu o feedback que tenho da malta dos ondas, da malta dos sacos, da malta dos 1.8 turbo, que foi as três séries de bielas deles que eu apresentei, e que a malta pôs nos comentários, sim, senhora, aguenta, sim, senhora, aguenta, desses três modelos, eu já recebi feedback que, sim, senhora, aguenta um padrado e não se queixam. Dos diesel. Agora, digam-me aí vocês nos comentários, se conhecem alguém que use, se vocês usam e qual é o feedback delas, e quem vai vendo o vídeo vai aproveitando e lendo os feedbacks uns dos outros, que é isto que o canal serve. Provavelmente, a malta da AM, a malta da MB Power, sei lá, esses gais assim mais brutos dos diesel, há mais casas brutas, não é bem mal daquelas que eu não falei, mas eu não estou muito dentro do ram diesel. provavelmente já usou destas bielas, se vocês forem clientes destas casas, e se tiverem material deste para andar a fundo, escrevam aí nos comentários. Lembrando, estas bielas são aproximadamente entre 200 e 250 euros, depende como tiver as promoções, etc. e vocês ainda têm o código de desconto do IUR, que vai estar na descrição. Mas, respondendo, por fim, à vossa pergunta, sim, a Max Pending Rods, tem bielas para diesel, tem para o 130, para o 150, e tem para lá, para outros modelos, que eu, sinceramente, não consultei o site, mas, vou-me tendo aí na descrição, qual é o modelo que querem, que eu sugira a eles, que eles até me disseram assim, se for um modelo, que eles não tenham, mas que a malta peça muito, eles analisam, e fazem produção. Eu já lhes pedi bielas para K20, é que os homens não têm bielas para K20. Eu já disse, malta, as bielas K20, na Tuga vai vender, e eles estão a estudar, epá, estou filmado dentro do carro, já estou lá a suar, eles estão a estudar por, bielas K20, para venda. Bem, malta, na descrição vai estar as redes sociais, da Max Pending, o meu código de desconto, as minhas redes sociais, e tudo o que precisam de saber, sobre o canal, do Ass, ok? Fica bem, grande abraço, e um grande gás, my friends, gás!